Nubro Oliveira, tio Chico, vai rolar vídeo da nova Tracer? Não, não, não sei, pode ser, pode ser É o seguinte, Nubro, eu, tem motos É porque assim, eu fujo, eu sou um cara meio estranho em relação a algumas coisas Tem moto que eu paro e falo assim, pô, vou fazer um vídeo dessa moto, vale a pena Eu não fiz vídeo da MT-09, nova Eu não fiz o vídeo da MT-07 nova E não fiz vídeo da Tracer 900 Porque não bateu Eu tô agora numa... Não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês o meu sentimento com picolé de chuchu Eu não tô com tesão com essas motos Não bateu Sei lá, pra mim é mais do mesmo Eu sei que o picolé de chuchu fez uma modificação interessante na Tracer Ele botou um painel diferente, né? Diferente de tudo, dividido Tem um lado com as coisinhas lá divididas Mas assim Ai, sei lá Vocês entendem? Não tá batendo Não bateu Eu tô completamente assim, chuchu Com picolé de chuchu O picolé de chuchu Tá querendo fazer moto robô Moto com cara de robô Isso não me convence Não rola Não tá batendo Eu não sei se eu tô ficando velho Eu acho que eu tô ficando velho Eu não tô acompanhando Eu vou perguntar pro meu filho João Se ele acha legal moto robô Ele vai gostar Mas eu não tô... Aí assim, eu vi lá Os caras lançaram a MT-07 Fizeram um facelift lá Botaram ela mais parruda Botaram um... Ela ficou mais bonita, inclusive Do que a MT-09 A MT-07 Aí botaram a MT-09 Fizeram com cara de robô também Aí botaram agora A Tracer-900 Que ficou legal Menos feia Mas, pô, bicho Não sei Acho que eu tô ficando velho mesmo Aí eu não faço vídeo Porque eu não curto Eu fico... Sei lá Eu acho que eu vou fazer Mas vai sair um vídeo Sobre a... A piada Da Tiger 850 Eu vou fazer esse vídeo Eu não vou comentar aqui, não É uma piada Mas eu vou fazer Tá? Eu vou fazer montado na... Na... Na Psyduck Ou então aqui Eu não sei Mas esse vídeo já tá aqui, tá? Já tá pautado Já tá aqui A minha pauta é o seguinte Eu boto lá no... Eu tenho... Eu tenho um aplicativo aqui do Google Que é o... Google Keep Google Keep Então eu coloco todas as minhas pautas No Google Keep Eu boto só o tema E aí o resto eu faço ao vivo Na hora, né? Não fico escrevendo Botando josta de script Pra... Cada um escreve do seu jeito, né? Cada um faz do seu jeito Eu só boto o tema E depois eu discorro Aperto o rec E vou embora Mas eu já tenho O que que eu vou falar Eu já comentei no grupo Quem... Quem quiser participar do grupo Royal Riders, né? Renegados Pega vários spoilers Eu vou colocar de novo o link aí na... No chat E na descrição tem O link de convite pro WhatsApp Grupo de WhatsApp Tem vários spoilers lá Porque a gente conversa muito Todos os lascados tão lá O Roney Roney Tamaki O... João... João Conduíte O Rick O Marcão Os Marcones tão lá Tem um monte de lascado que tá lá também Então assim Vale a pena vocês irem, tá? A maioria das pessoas que tão aqui Que tem Royal Que gosta Mesmo que você não tenha Royal Não importa Vá pra lá Pra você zoar mesmo Pra você dar zoeira Lá você esculhambar a Royal Não... Você não vai ser expulso por isso, tá? Vale a pena Então assim Eu já comentei sobre isso A... A Sandice Da Triumph De lançar Uma 850 Lá na Europa Beleza Mas aqui no Brasil Se essa moto chegar aqui no Brasil Vocês vão entender Que isso é um problema Mas eu vou só... Só na semana que vem Vocês vão entender Tá bom? Papo na moto Chico tá velho O Ricardo tá dizendo aqui Chico tá velho Logo mais ele vai ficar na porta Da Royal Eiffel Aos sábados Comendo amendoim Tomando café Vestido estilo anos 50 Vestido anos 50 De suspensório Bigode com cara de monó... Com cera e monóculo Ô Rick Isso aí tá difícil Tá difícil Eu tô ficando velho Pelos meus gostos Eu tô ficando velho Eu não tô... Eu não tô aguentando Essas marcas Tentando lançar motos Cool Sabe? Não tá dando não Fih Eu tô ficando... Legenda Adriana Zanotto